Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoar, abençoar Vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar A sua vida abençoar, abençoar Vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre amigo, sim Se Deus quiser É, 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 é Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, assim Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão, meu Valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar A sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, assim Eu sei que pra você